Meias nos pés e as meninas já estão prontas para o aquecimento. Este é o balé pilates, modalidade que chegou em Aracaju há 4 anos e foi uma iniciativa pioneira da fisioterapeuta Aida Carla. Nos exercícios são utilizados vários objetos que beneficiam a mobilidade das articulações da mulher. O balé pilates é uma modalidade de exercício nova, bastante recente criada por Aldria Lara e o intuito dessa atividade é mesclar exercícios do balé clássico, posturas, passos do balé clássico com os princípios do pilates. Então, através dessa junção da funcionalidade e dos princípios norteadores do pilates, juntamente com a graciosidade do balé clássico, surgiu essa nova modalidade chamada balé pilates. A bola e o elástico são alguns dos objetos utilizados nos exercícios do balé pilates. Essa modalidade que ajuda não só a postura das meninas, mas também a saúde. Faz 3 anos que Cíntia não tem mais crises de hérnia. Ela conta que sofria com muitas dores, até conhecer o balé pilates, que mudou sua vida. A modalidade é supervisionada pela fisioterapeuta, tanto a Ida quanto o Jordana, que são nossas professoras. Então, foi um ambiente seguro, né? Além de mais de todo equipado, as meninas, então acabou se tornando, além de questão de saúde física, saúde mental mesmo. Então, acabei me apaixonando e há 3 anos não largo mais essa modalidade. Na aula, os exercícios aumentam a frequência cardíaca, corrigem a postura e são essenciais para a saúde. Os movimentos podem gastar até 600 calorias por hora e ainda reforça a autoestima e o empoderamento feminino. O mais benéfico de tudo isso é que ele é uma atividade onde se trabalha com exercícios de alta intensidade, o que promove um alto gasto calórico e, ao mesmo tempo, de baixo impacto. E, com isso, a gente não tem uma atividade que é lesiva. Então, é uma atividade que é protetora, ela protege articulações e, ao mesmo tempo, por ser intensa, ela demanda um alto gasto energético, possibilitando um condicionamento físico. Como mulher, a gente aprende muito a se olhar, né? A questão postural, a questão da autoestima também melhora muito, como a gente sempre está se olhando no espelho. Então, o fortalecimento também do corpo. E é uma atividade diferente, né? É uma atividade que você envolve o movimento do corpo todo. Então, não fica só naquela monotomia de trabalhar apenas um movimento, mas sim o movimento do corpo todo. As atividades transformam essas mulheres, que, em pouco tempo, conseguem perceber os benefícios do balé pilates. Ajuda muito a minha flexibilidade no alongamento, na firmeza da pele, no tono muscular, coisas que você nota e nota muito rápido, assim como o balé.